Entendi Oi Oi, Dora Amei sua foto Obrigada Muito linda sua foto Você tá bem, Dora? Oi, Amanda Oi 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 Tô liberando aqui, gente Oi, Carol Oi, Amanda Oi, Carol Que bagunça, peraí Deixa eu Liberar mais pessoas Vou pegar uma galera lá de baixo também Porque tenho dó Vocês arrasaram Tô metendo um 500k no clipe, hein Já tá em 600k Pois é, já vai bater 700k já já Tô bem feliz Coloquei o Pedro Pedro Boviva aqui, ó Gato Oi, gata Quanto tempo Você tá bem, amor? Tô ótimo E o seu clipe tá babado, viu? 10 barra 3 Obrigada Obrigada, amor Que bom que você gostou E amei você dançando Eu perdi a vergonha por um segundo E meti a dança no clipe Ih, gente, que vergonha Ah, pois é Pois tenho Tenho muita vergonha Mas eu não Tô perdendo, gente Vai rolar Não se pode ter Gente, eu liberei várias pessoas Vocês podem papear comigo, tá? Que eu vou ficar Custando assunto E vocês vão ficar Vocês têm que ficar assunto comigo Eu não tenho assunto nenhum Eu não tenho convênuo nenhum Ah, poxa Mas eu não sei falar Como você tá, Carol? Tá bem? Eu tô ouvindo todo mundo falar Oi Oi, Dora Você que tá falando agora Oi, Carol E aí, Dora Você tá da hora Essa foi minha Essa foi minha Eu tô realmente O senso de amor da gata Não reclama, hein Meu Deus É, Carol É Sou eu Pois é Tô aqui tomando meu café Porque eu acordei meio-dia Acordei tarde hoje Eu falei com a Carol Carol Ela continuou de ouvir Você tá passando vergonha Fica quieta É Você que tá falando Não tem nome Qual que é teu nome? O dela é Mariana E o que toca conta é Natália Oi, Natália Oi, Carol Ai, amei Amei Tô amando conversar com vocês É o primeiro space Que eu acho que eu faço aqui sozinha No Twitter Vocês ficam me pedindo Todo dia eu ignorando o pedido de tweet A gente nem reparou, não, que você faz isso A gente nem percebeu Não, não deu Se você não tivesse falado realmente Não ia perceber Até que Não ia ser Ah, pois é Foi sem querer assim Não foi nada por querer e tal Aham Sei É só realmente Até a gente pensou no surto que foi com a Bruna Eu acho Bruna Marquezine Se eu não me engano Nossa Gente, do nada Será que ela lembra de mim? Ai, eu queria muito Lembra Lembra? Provavelmente Lembra Lembra Óbvio que não, gente A Bruna Marquezine Lógico que sim Não tem como Lógico que sim, Carol Se valorize Ou autoestima Vamos lá Vamos trabalhar isso aí Lógico que você tem autoestima Uma coisa você tem autoestima Outra coisa Se você achar que a Bruna Marquezine Vai lembrar de você Essa foto foi totalmente diferente Lembra sim, velho Que manca A mãe, tomar que ela lembre mesmo Porque Eu amei Eu amei conversar com ela Por cinco segundos Depois minha internet caiu Porque eu Eu sou assim Eu sempre sou tombada, velho Não acredito A internet de padaria A internet de milhões A internet de padaria É de você Se não aguenta a minha Aham Agora a gente é obrigado a sustentar Essa internet também Ai, cada uma Cara, tá complicado Vocês tem que tocar muito stream Pra eu conseguir pagar minha internet Nossa Não, pra trocar de internet Não é pagar a internet É mudar o plano Gente, meu plano é incrível Eu não tenho culpa Se eles não... A gente percebe Pelas lives A gente percebe É porque assim Grudado no roteador É que eu moro num duplex Aí lá em cima Não funciona Vai na Santa Efigênia E compra repetidor de sinal Resolveu o problema Gente, não dá pra morar num duplex Tem uma internet boa, né? É, isso é real Uma vez ou outra Uma vez ou outra É, amigo Foda É que vocês nunca foram na casa da Luísa O que fala é a internet Você fica toda hora É assim, né? Não, porque É que vocês nunca foram na casa da Luísa Normal Todo mundo vai na casa da Luísa Vamos lá Amanhã Inclusive Pra mim, não É que ela não faz live, né? É complicado É complicado Achei triste Mas tá bom, gente Eu vou comprar o repetidor Eu aviso vocês, tá? Ah, pronto Tá Felicidade de um fandom tá feito É Print bom Eu tô adicionando várias galera aqui Eu não sei se tá entrando Ô, Carol Aceita a Cailane Oi, Carol Oi Oi Aceita a Cailane RBDN Pera, vou tentar achar aqui, cara Tô atualizando toda hora essa bosta aqui Carol, a Mari Está aí, Biazinha, quer orar por você Quer orar por mim? Ela quer Ah, menina Ora aí Cadê ela? Não sei onde ela tá Ora aí O jeito que ela fala Meu Deus Como é que ela A Cailane Que você falou pra mim? É a Caia Aí, ó Caia 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 Ponto Mas ela pediu pra participar? Aham Ah, achei Ela tá mexendo o saco na DM Fala, minha filha Caia Vou adicionar mais gente Ah, a Yasmin A Yasmin Ali A Siri Vem aqui Achando que vai fazer o podcast Ali Pode entrar, minha filha Eu quero que tu fale Tu vai falar Ela não vai entrar Só porque ela é cozona Cadê? Quem mais que tá faltando aqui? Que eu Que falou agora Que eu esqueci Não tô achando, não Quanto a gente bonita aqui É tudo linda Nossa Quem é? Eu tô aqui, né A mais bonita Cadê você? Eu tô junto com a Natália Ah, tá do meu lado Nossa, é bonita mesmo Realmente É Bonita Legal Não precisa de muito pra admitir Cara, eu acho que você não consegue mais aceitar Mas porque tem muita gente, não é? Será? Eu não sei Eu tô aceitando Aí tem que colocar de co-host Ah, co-host Vai, tá O que que você tava falando de mim, piranha? O que que você tava falando de mim? Você vai pagar a bunda Oi, gente Oi Oi Nossa, não consigo me mexer Tão humilhada que eu fui ontem Eu tô Conta pra gente O que que aconteceu? Conta a história pras pessoas Eles vão amar ouvir O que é pra casa Então Nossa Eu organizei Aí dá o card A culpa foi da Carol Porque ela ficou insistindo E o card? E o card? Aí beleza Fui, marquei tudo Reservei Eu que ia escolher o lugar Agendei Chamei todo mundo Fui no negócio Tava super feliz Tava gravando Conteúdo de milhões Aí Na hora da De andar mesmo Na rodada teste Meu carrinho Deu problema Começou a dar problema E falhar no meio da pista E desligar Aí na primeira vez Que falhou O Lusca Que tava sem freio Porque o carrinho dele Tava sem freio Bateu Ele bateu em mim Ele bateu em mim E eu Fui parar lá Nos pneus Aí eu já xinguei ele De todos os nomes Porque eu não sabia Que ele tava sem freio Falei Nossa, desgraçado Acabamos de falar Que não é pra bater em ninguém Aí beleza Chamei o instrutor Ele religou pra mim Aí andei mais Dois metros Meu carro desligou Falei Mas vou abstrair O cara veio E religou pra mim Aí fui passando Fui passando Meu carro desligou de novo Aí a Day até parou Pra ver o que tava acontecendo Porque eu tava A cada dois segundos Desligando meu carro No meio da pista Aí chamei o carro O cara de novo Aí eu falei assim Cara, meu kart Não tá funcionando Aí ele falou O problema não é meu Eu não sou o mecânico Aí já comecei A ficar brava daí, né O cara que era Pra me ajudar Meteu uma dessa Aí beleza Na quarta vez Que o carro parou Ele falou Que ia começar a corrida E começou a mandar Todo mundo parar E eu falei Eu não vou assim Meu carro tá parando No meio da pista Eu vou me acidentar Ele falou Como que seu carro Não tá funcionando Se você deu Uma volta inteira Eu falei Eu falei Que? Meu carro parou Em todas as voltas Meu filho Aí eu comecei A ficar muito brava Porque eu tava Sendo maltratada Assim, o cara Que era pra me ajudar Não tava me ajudando Aí eu falei assim Cara, não dá pra ir assim Aí ele começou A me tratar muito mal Aí eu falei Preciso sair Pra levantar Me ajuda a sair daqui Ele falou Não, se vira Levanta aí E o motor era quente Então não dava direito Pra levantar sozinha É muito difícil Levantar no kart Ele não me ajudou Aí eu comecei A xingar todo mundo Levantei Tirei o capacete Fui lá reclamar Falei que não ia correr Aí os caras Não, nos dê mais uma chance Beleza Fui lá Catei um outro carrinho Quando ligaram Deu problema Eu falei Ah não Puta que pariu Aí o cara Aí o cara falou assim Pra mim O cara lá do kart É, vai me desculpar Mas é que a gente Tá sem mecânico Questão de brincadeira Bacana Que legal Aí ele falou Eu tô fazendo um gato Aqui Um bico de mecânico Então ele tava inventando Karts Coisas Sim Ele tava inventando É, tava inventando Aí ele ligou de novo Começou o motor fazer Falei, eu vou embora Levantei Saí chorando já Porque todo mundo Tentou apaziguar a situação De que o cara Tinha sido super grosso comigo Não me ajudou a sair Do negócio que era perigoso Bateram em mim Meu carro deu problema Tinha pago caro Pra dar tudo isso Daí eu falei Pode iniciar a corrida Que eu não vou mais Aí fui parar Comecei a chorar Me descontrolei Fui parar na enfermaria Pra ver se minha pressão Tava alta Aí beleza Falei com o gerente Expliquei tudo o que aconteceu Dei meu show E aí Dois minutos depois Da enfermaria Chegou o Lusca Com a cara estourada Coitado Caralho Sim, velho E tipo, pior que Eu xinguei muito o Lusca Também Porque ele me deu Ele me deu uma batida Tem uma hora Que minha cabeça bateu Assim na frente do Do capacete E eu fui parar Na puta que pariu Tá ligado Eu girei assim Bati nos pneus E bati a cabeça Assim atrás do banco E aí tipo Eu fiquei Mano, que filho da puta E aí depois eu vou entender Que ele tava assim Sem freio Mas assim Ele podia muito ter bem que parar Ele não podia parar, Carol Não tinha como ele parar, velho Tipo assim É muito foda Mas ter parado no escanteio É isso que eu tô falando É, então Aí ele falou Meu carro tá sem freio E os caras E os caras não quiseram Trocar o carro dele E aí ele foi E bateu nos pneus Aí o capacete Catou no óculos dele Ele bateu e estourou o nariz dele Estourou o nariz dele Mas ficou bem feio Resultados Pegamos nosso dinheiro de volta E... Não me diverti A noite toda O conteúdo de milhões Vai ficar com Deus Vai virar conteúdo De dois reais Porque eu vou Eu vou expor A situação toda Na internet Eu amei Isso foi mesmo, amiga Desculpa pesar o rolê aí, tá, pessoal? Mas eu precisava desabafar É isso, amiga Você tem que desabafar Mas, ó, depois foi mó da hora A gente fez brincadeiras no... Exato Depois a gente criou inimizades E... Depois eu fiquei inimiga de todas Porra, todo mundo me acusava Naquele caralho, velho Eu não sei o que é Explica aí que jogo que era Explica aí Gente, o jogo é assim Você tinha... Você... A gente pegava várias cartinhas Aí dessas cartinhas Tinha duas pessoas Tinha... Tinha dois assassinos Basicamente, assim E aí Esses dois assassinos Tipo Eles tinham que tentar se defender Só que aí, tipo Começava A gente distribuía Cada um olhava a sua carta Não falava pra ninguém Ninguém podia saber Quem era o quê E aí, tipo A gente... Todo mundo falava assim Agora todo mundo fecha o olho Porque todo mundo fechava o olho E aí falava assim Agora só os dois assassinos Ou os dois vermelhos Se olhem Aí enquanto tava Todo mundo fechado Daí eles se olhavam Eles se reconheciam Sabiam quem era quem Aí todo mundo fechava o olho E abria E aí começava a putaria Tipo Ai, por que que você tá aí Rindo desse jeito? Ai, você tá por que... Tipo, mano Começou a todo mundo Acusar todo mundo Até a gente achar A gente demora muito Pra encontrar as pessoas Que são realmente É... Assassinos Sei lá, o vermelho Eu não lembro o nome da bunda Só que a Carol ficava rindo Não, eu ia Ela era acusada toda vez Porque ela ficava rindo Porque a minha cara é essa, velho Com a monha, velho Eu fico rindo Eu não tenho o que fazer Como é que você falou, Carol? Eu chupo... Se for eu Eu chupo uma perna Desse tamanho Desse tamanho Gente, eu juro Eu tava prometendo cada coisa Porque ela ia acreditar em mim E ninguém acreditava, velho Ninguém Eu fiquei muito mal Ah, não Fiquei mal Ó, a Jeizão Jeizão tá aqui também, velho Foi o aniversário da Jeiza ontem Uh... Carol, você tá precisando mudar esse apelido aí? Por quê? Tá todo mundo me chamando assim, velho Ah... Jeizão, eu amo Jeizão, você é maravilhosa Parabéns pelos seus anos de vida Tudo que posso A sua vida Já te mandei parabéns, já Ficou muito doida ontem? Fiquei Tô quase ficando agora Eu amo, eu amo Ah, não tem como Chamar mais ninguém Pra participar Mulher, tira quem não tá falando Eu acho que já tá cheio Mulher, tira quem não tá falando Eu vou tirar umas... Ô, Carol Carol Oi Oi Tô te fazer uma pergunta Diga-me Quando é que você vai virar a gente? Assim, só pra gente saber Ah... Difícil Carol Oi, amor Vem pro Mato Grosso do Sul, por favor Por favor Pô, será que eu tenho pro público aí? Tem Tem, né? A gente arranja, a gente arranja A gente compra uns Comprou uns A gente vai pagar a gente pra ir no show, hein Beleza Não, não vai pagar nada Não vai pagar nada Quando que vai sair essa turnê mesmo? Porque a pandemia já tá quase voltando Deus me livre, gente Bate nossa boca, pelo amor de Deus Mulher, você só faz isso em São Paulo Para de... E viva os paulistas Gente, não me desculpa Me chamaram pra fazer o... É... A gente tava com medo Da gente ter que cancelar a passagem Ter que cancelar um monte de coisa Aí a gente ia tomar um puta prejuízo Que a gente conta o show A gente que faz a bilheteria Então a gente, tipo, não queria Que isso acontecesse Porque, tipo, porra No meio da pandemia Saindo prejuízo É meio complicado, né? Aí a gente Deu uma segurada Só pra ter certeza De que as coisas Iriam funcionar normalmente Assim, por a questão de show Porque a gente é sempre Os primeiros a parar Os últimos a voltar Então, tipo A gente tava com medo Basicamente com medo Mas a gente já tava, tipo, fechando Tanto que em janeiro A gente já tava, tipo Com várias cidades, tipo, marcadas Aí a gente, tipo, já tinha lugar Pra fazer e tudo Só que aí a gente, tipo, falou, assim A gente viu vários amigos nossos, assim Tipo, técnicos de som Galera que cuida, assim Tipo, cancelando Tendo que cancelar a passagem Tipo, e não tinha como Reembolsar nada Então, tipo Aí a gente ficou com medo, só Ô, Carol Manda um beijo pra Darylzinho Um beijo Darylzinho Ela me fez um pix pra me falar Me fez o quê? Um pix? Ela me fez um pix É, pra me pedir Nossa, eu quero um pix também Eu quero um pix Não, parecia de um beijo Ah, entendeu? Ah, eu vou pegar o nome da pix Gente Carol, você já bebeu água hoje? Por enquanto, a café Meu Deus Só assim Mas eu acabei de acordar Gente, tomar água assim que acorda Tô embora da tarde Tomar água assim que acorda Eu não consigo Pois é bom pra saúde Pode começar Ah, pois Você jura? Não sabia não Pois agora tá sabendo Agora tá sabendo Você tá bem Eu amei Sim, mas menina Fora dessa A bicha só tomou café Calma, gente Eu acabei de acordar Mulher, assim Puta arara ruim Pra você fazer esses paces, né? Porque puta merda Sim, velho Uma hora da tarde Ah, tá reclamando Eu vou parar então Carolina, você é chata Mulher não reclama Vai parar só porque eu entrei agora, velho Pois você vai ver a gente dando stream, viu? Não reclamo não Você vai ver Eu vou baixar Eu vou baixar Garota Infernal Pirata E você vai ver Aham Vai ver Você não faz por amor Os fãs de Carolina Sinceramente A gente pede, tipo Há um ano Pois eu tô bem Véi, eu tenho mais de 100 tweets pedido pra ela fazer space Eu vi Eu vi todos E eu também, velho E ignorou todos eles também Isso essa menina Eu olhava e falava Ah, que space Aí você sempre abriu um space, né? E ficava me esperando eu entrar Eu não entro Filha da puta Nossa Ela acha bonito ficar falando isso, sabe? Um space de oração Ela não tem nem medo da gente desativar Ela acha legal Olha, Carolina Eu espero que garota Infernal Suba do nada Vocês amam me ver perder Vocês amam me chamar de fraca Me chamar de 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 Perdedor De losers Olha, ontem eu tava torcendo por você Ontem eu tava achando que você ia arrasar no kart Eu duro Primeiro Tô todo mundo com medo Deixa eu explicar a história do kart A gente chegou E a gente falou assim Vai, eu vou ganhar Não, eu que vou ganhar Aí ficou todo mundo brigando Pra ver quem que ia ganhar Aí A gente foi ver uma Uma corrida de kart Quando começou assim, né? É 30 minutinhos Aí a gente foi ver a largada de um Na hora que eu vi a velocidade Que ia, aquele bagulho Todo mundo começou a se cagar Eu só conseguia lembrar Da menina que perdeu o cabelo No kart Que ela perdeu o cabelo No kart E eu falei Esse cabelo Se lhe enrosca Fudeu Não tem quem me tira dali Aí, tipo assim Eu já comecei com esse cagaço Eu falei assim Véi, eu não sei se eu vou saber Dirigir isso aqui Vai todo mundo sair Batendo em mim Eu vou sair girando na pista Eu vou sofrer um acidente Tinha ambulância lá fora Eu já fiquei com medo Nossa, otimista, né? Não Mas tava todo mundo com esse mesmo medo Daí a gente foi fazer uma aula Teste Tipo assim Aí o cara perguntou Quem aqui já andou de kart Aí todo mundo, tipo Ninguém levanta a mão, sabe? Não, na verdade Alguém aqui já andou de kart Todo mundo assim Eu não Aí ele já, tipo Preocupado, né? Eu já fiquei preocupada Que ele ficou preocupado Eu falei Por que ele tá preocupado? Como eu não vou tá? Ele que tem tanta experiência Nas costas Aí ele falou assim Na corrida anterior O cara acabou de se queimar Foi direto pro ambulatório Que legal Bacana Tranquilizante, né? Tranquila, pessoal? Não É muito tranquilo, gente Suave E aí ele falou assim É E quem aí tem cabelo abaixo da cintura? Aí, tipo Eu levantei a mão Bebida, levantou a mão Aí ele falou assim É Isso aí pode dar um baita de um problema Ela falou Seu cabelo é seu pior inimigo Aí a gente tava lá na corrida A Carol já tava com o coque preso A bala clava em cima E ficava assim Meu cabelo de milhões Vê aí, é pra mim Vê aí pra mim Se tá tudo certo E eu Carol, tá no coque Vê pra mim É meu cabelo Vale milhões Mano E tipo assim Os capacetes Era o capacete que todo mundo usava Eu vou ter que comprar o capacete agora Porque eu quero andar de carne O capacete era que todo mundo usava Na hora que você enfia na cabeça assim Você só sente uma olhadinha assim Que tava da pessoa anterior O Bruno Gadiol Nossa, velho O Bruno Gadiol colocou o capacete Três segundos Ficou apertado Ele tirou O cabelo dele tava Parecia que tinha gel Que delícia, né? Bacana Nojento 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 Eu ganhei voucher pra voltar lá Viu, Carol? Vamos com certeza Porque a experiência Foi muito legal Pergunta, não dá pra voltar Não tem outra não Outra franquia Levei um mecânico junto com vocês Chamei um mecânico pra ir junto Pô, mas sabe o que eu fiquei muito puta? Tipo assim Esse mesmo cara Que foi escrotão com a Iaz Ele foi escrotão com várias pessoas Ele tava bem grosso Poucas assim Tipo, parecia que ele não gostava Do trabalho dele Eu acho que ele realmente não gostava E aí ele Teve uma hora que Não sei se foi o Lusca Ou foi a Dai Que bateu em mim Que eu girei uma hora assim na pista E aí o carro não tem ré Então ele tem que vir Te empurrar Pra você voltar pra corrida Ficar com ele Tipo assim Que que é essa música, gente? Quem que tá na igreja? Ai, foi eu Desculpa É o karaokê do meu pai Pera Gente, eu fiquei com um pouco de medo Mas assim Aí O menino O menino Ele veio chutar assim Meu carrinho E aí eu fui fazer uma brincadeira Com ele Pô, se todo mundo bater em mim Porque eu acho que já era a terceira vez Que batia em mim E eu batia nos filhão E aí tipo E aí Ele só chutou E falou Vai logo E eu tipo Caralho, mano Que gozo Carabéns Nossa, eu podia ter passado Por cima daquelas canelas finas dele Ô, Carol Conta como foi a gravação do clipe lá De Garota Infernal Conta aí, conta aí, conta aí Ai, ai, ai Pode 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 Ela não resiste Ô, Carol Você não resiste, velho Antes de tu Oi Oi Antes de contar A capa estrada Tá pedindo pra subir ela de novo Porque o celular dela fechou Quem? A capa estrada Mano Eu tô perguntando se tem making of de Garota Infernal Gente Não tem making of pra tristeza de vocês Porque eu economizei no making of pra pagar o clipe Ai, pelo amor de Deus Puta merda, Carolina Gente, foi caro Faz uma vaquinha linda Pra mim é pra minha realidade Mulher e o celular Dá pra filmar com o celular Carolina, eu te ajudo com dois reais Se você quiser pro make of Vai, eu vou te mandar um pix de um real Agora não dá pra fazer, né, gente Agora já foi Eu não tô achando a capa estrada aqui Sim, deixa eu fazer uma pergunta Ah Não é pra você, não Yasmin Meu Deus Meu Deus, velho Oi Yasmin, não é verdade que você é hétero? Porque eu fiquei curiosa Que a Carolina só fala disso Ah, que legal Vou me mutar aqui E aí, vai Tem problema no microfone A gente tá na minha internet Pode ir aqui Pior que a da Carol não é Então tá tudo bem Ai, ai, ai Nossa, sério Eu sou Olha minhas amizades E tira sua própria conclusão Diga-me com o menino Ou seja Pesa Entregou tudo, gente Eu já disse tudo Vocês que não entenderam Mas, gente Olha o tipo de gente que você anda, Carolina Oi? Olha o tipo de gente que você anda Com hétero mulher Nossa, sim, gente Oi, Yasmin Fala que a Carol é a cota sulista Mas eu sou A cota sulista é a mais legal que tem Humilhada É a pioça, se for Ah, vai Você que chuta pobre, eu Ei, gente Compra um jogo Oi, Yasmin Carol Compre um jogo chamado Taco, gato, cabra, queijo, pizza Vocês não vão se arrepender Muito bom Um jogo de baralho É muito bom, velho Só o nome que é ruim Taco, gato, cabra, queijo, pizza É sério Vai ser o melhor investimento da vida de vocês Taco, gato, cabra Vou comprar Queijo, pizza Vocês vão brigar Vai ser ótimo Vai acabar a amizade Mas vai ser divertido É Que lindo Vai ser lindo Não vai ter cota nem sulista e nem hétero aí Gente Felizmente estamos chegando ao fim aquelas É isso aí Mano, acabou de começar, velho E você ainda faz dolar Sim, irmão A gente E você vai fazer mais, viu O clipe tá com 700k já Pois quando chegar um milhão eu volto Ai, meu Deus Pois daqui a pouco chega Amanhã Vai chegar amanhã Mais tarde Ai, você não pode fazer por amor, não, Carol? Não Não, não pode fazer por amor É tudo por interesse Pô, Carol Gente É que eu olhei o drink Eu falei Olha que bonitinho Eu vou pedir Putz Era do Era de Sex Education E aí E aí eu falei Vou pedir esse aqui O que parecia que era muito bom Os ingredientes Eu falei Vou pedir E tinha E eu não tinha visto Os ingredientes Não, velho A foto do drink tava de lado E tu também Se eu tivesse percebido também É que daí eu levei um susto A hora que o menino chegou assim Então, esse drink Eu achei que eu só ia chegar e beber Aí ele fez esse drink aqui É um drink de preliminares Você precisa fazer por partes Meu Deus Meu Deus Senhor Aí eu tive que fazer Aquela cena linda lá Mas é bem bom o drink Inclusive É o melhor que eu tomei lá Mas não é pra rir Você só tomou aquele? Eu tomei aquele E tomei um da Cersei De Game of Thrones Que é Qual é? Muito bom também Aí ela tomou Mas não tomou? Muito bom Muito bom Você tomou aquele? A Carol fez a dança De Garota Infernal Vocês perderam No meio do lugar Ela fez Ela fez No meio do lugar Nem fudendo Juro? Ela fez Juro Eu vou editar o vídeo Vou postar depois Você gravou ainda Não, a gente gravou Gente, mas foi engraçado Não coloquem muita expectativa, tá? Não, mas você tá dançando bem Carinha Ah, gente Ficou bom, obrigada Ficou bom, mãe Ah, ficou bom Ah, ficou bom Me motiva, gente É isso, é sobre Mas você tem que decidir Uma parte da música Não é melhor Porque você já postou Uns dois vídeos Porque eu acho Que você é meio atrapalhada Os áudios Todos errados Cada hora Não Tecnologia Não é pra você Gente, não Deixa eu falar A outra parte Que eu postei Eu editei o áudio E fiz o áudio Diferente Por isso que ele tá diferente Não é porque eu quis Fazer o áudio diferente Tipo assim Ele é diferente Do que tá no Spotify Aí eu peguei E subi ele lá Porque eu queria muito Subir aquele vídeo Mas A parte da transição Que é diferente Mas tem outros Dois vídeos Que é a mesma Que não tem edição E tá o áudio diferente Sim Porque aquele vídeo Ele já foi gravado Aí eu só subi Tipo, tá ligado Ele já tava editado Com o áudio da música Aí eu só subi Eu não me liguei Falei, putz Mas é porque no TikTok Tem como colocar ele Ai, gente Eu sei que tem como Só que eu A delicadeza da gata É como tirar o som Do vídeo E colocar o som Do próprio TikTok Ah, você jura? Ai, além de gostar da gente Por interesse Negócia Vou fazer, gente Eu postei um certo agora Postei Cadê vocês indo lá Flodar o vídeo? Não flodaram Você faz spaces Por amor Carolinho Então não vai ter Forra de explicação nenhuma Me irritei também Vou te dropar Eu vou se fundar E asa agora Ah, Mel Vai pra lá Nem sei se era o Mel Que tava falando Ai, Natália Acabei Gente, mas é isso Eu tô falando Zueira aqui Mas eu não Não sou tão interesseira Assim, não Eu já ia Eu já tava falando Fazer esses spaces Tipo assim Se eu não quisesse fazer Eu tinha colocado Uma meta meio absurda Vocês não acham, não? Eu tava achando Que tu não Tava Colocando Ai, não fiz spaces Amanhã eu vou ter que fazer Aff O que que é? Não, no rolê Você falou assim Ai, eu não fiz spaces hoje Amanhã eu vou ter que fazer Aff Fala mesmo, Yaa Isso, Yaa Expõe Mentirosa, velho Essa tá Mentira, velho É mentira mesmo É mentira Todo mundo dropando Nossa, não Mas eu acho que você Só botou a meta Porque você é meio desligada Tá ligado? Você não sabia Que é bater e tal Aí bateu Eita, caralho Vou ter que fazer Então o que você fez agora Ninguém vai entrar Todo mundo dormindo Da onde, velho Tá Geral Aqui, ó Desce aí pra você ver O tanto de gente Tá A gente tá com uma multidão Aqui de espectadores Nossa, dá pra ver quem tá Agora que eu reparei Dá Não, tá bom Ei, Carol Sabe mais gente Porque tem gente Que não falou ainda Tem gente que não tá falando Vou subir Eu vou tirar Ô, Carol Segue o Kawa Que é um gay Que é seu fã Eu não lembro qual é O user dele Vamos ver dele, Melissa É porque ele é Kate Sei lá Qual o user da Kate Perry Bota um tweet dele Aqui pra você Aí ele vai ser cancelado Na cara, né amor Qual o tweet dele Que ele escolheu Eu vou mandar Na dele Da Carol Se ela ver Sorte dele Peraí, gente Tô chamando mais gente Ele tava chorando Nesses dias Porque a Carol Deu RT nele E não seguiu É Poxa, Carolin Foi no seu show, mulher No dia do aniversário Foi mesmo Acontece Foi mesmo Foi Não sabia nenhuma música Mas ele foi Foi Não sabia nem que existia EPS Mas ele tava lá O portão de pintava Pagou e tava lá A gente assina Mato o bruxo de suco Aí não foi da Carol Não, se ela vinha Mas agora ele é seu fã Não, se ela vinha Não tá nem aí Eu amo Eu vou achar ele Mas ele não tá aqui, né? Não Não Ele tá dormindo Porque ele vai dormir Seis horas da manhã A Mariana também Era pra estar dormindo Ai, menina Eu acordei cedo hoje Dez horas Minha amiga Me chamou pra ir no aniversário Do irmão dela E eu fui porque ele é bonito E eu já me vi Também, né? Ai Depois A Melissa expondo A vida dela Que era A Melissa Vai Eu tô em espécie Não vou falar não A Melissa expondo A vida dela Mais pra 15 anos Peraí Aí a gente tava lá De boa Só que o som tava muito alto Aí bateu a polícia E tal E aí a gente teve que ir embora Vazar Porque a galera não baixava Bem pra você ter sido presa Não, eu vou passar a noite na cadeia Pra virar a gente Não, Caroline Essa Mariana É preconceituosa Só que eu tenho, tipo, sei lá Doze anos Ela fica estirando o saco Porque eu não posso Fazer doze anos em paz Eu aqui A cota novinha do seu fandom Entendeu? Fazendo história Nossa E ela vinha de hoje Que cota? Que cota? É Que cota? A cota hétero Ela me está entregando Não, peraí Cala a boca Você é a cota sulista, Carol Se mata Tem moral O que você encontra sulista? Eu nasci lá no... Oi, Pró Oi, Malu O Paraná O Paraná Fala a boca, Caroline Quanto tempo, Malu? Fala aí Fica, fica Ela não faz space Eu já ia xingar Mas eu não sei a idade de vocês Vai lá Eu sou mais velha Fala aí Fala aí Fala aí Ah, então, sua puta Fala aí Puta é tuba da bunda Fala O que que é? Vocês iam perguntar alguma coisa? Você ia perguntar alguma coisa? Não Ela estava falando comigo Então fala aí Então conversa Pra eu ficar quieta Papia aí Mas ela ficou raivosa Papia aí, vai Agora não quero Ela ficou raivosa Vai morder minha canela? Foda Complicado Gente Vocês sabem que eu sou mais alta Que minha canela, né? Que? É o que, menino? Gente Pela boca tem merda na cabeça Tem várias pessoas Que eu tô chamando aqui Mas não tá entrando É porque não dá pra colocar mais É porque tem muita gente Já tá cheio É, você tem que tirar Quem não tá falando, Carol É Amanda A gente faz muito tempo Que eu tô podendo falar Não, a Amanda subiu agora, velho E eu nem vi Amanda Que maluco Amanda Carol Você tem que chegar de manchinha Amanda Solta a voz Amanda Ou você fala Eu quero que você for assim Bora, mulher Reage Você tá fazendo uma mó fome Bora, mulher Espera Tati e Joy Entraram aqui Estão caladinhas Eu tenho vergonha Mano, eu tava lavando os pratos Agora que eu vi Que eu tava podendo falar Eu nem tinha visto ainda Eu tava na conversa Era muito ruim Eu só queria trabalhar Gente, eu tenho dó De ficar tirando as pessoas E daí eu fico com dó Ai, que vergonha A gente tá Fingindo space E você não tava com dó Agora você tem dó Simanca Tá Tá bom Gente, vocês sabem Que agora ela só vai abrir space No próximo lançamento, né Não, no próximo lançamento Eu não vou levantar a tag não Só de raiva Que isso Eu também não vou E nem vou dar isso Não, ela não Eu tava brincando, viu Porque eu fiquei com medo agora Eu tava brincando Sobre minha idade A gente fez vários spaces De oração pela vida da Carol Vocês vêm Não, mulher Eu tava brincando Não tem a qualidade não Só isso A Iaz caladinha A Iaz bem caladinha Eu tô só escutando Vocês se explanando sozinhas Muito bom Eu vou falando da Iaz É sobre isso Nossa, o dia que eu começar A explanar a Carol Acabou a carreira Eu tô no seu fenda Eu tô no seu fenda Conte comigo para tudo Para fazer as pessoas Me dropar A Iaz foi a primeira Que te complicou A Iaz foi a primeira Que te complicou A Iaz foi a primeira pessoa Não, Caroline Mano, eu tô indignada aqui Vai fazer cinco anos Que eu tô aqui E a Caroline não me segue Vai, segue Carol Ela segue todo mundo Mas ela não segue Ai Joyce Ela vai te seguir agora Ela vai te seguir Depois ela vai te chutar Normal Segui você Segui você Segui você Eu sou pobre Tem mais alguém aqui Que eu não me sigo Eu 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 Não, eu Eu Tu não segue Eu segui vocês Agora eu vou tirar vocês Não, tira, Carol Calma aí, gente Calma Vou deixar um pouquinho Vocês acabaram de entrar Só porque Senão Carol, por que tu não me segue? Não, tira Tu me deu um follow Carol Por que? Tu me deu um follow Por que? Eita porra, Natália Não follow aonde, mulher? Ué, no Twitter Onde? Onde? Meu Deus O que que tá falando? Eu, né? Não tô vendo Cadê? Ah, pra uma mulher Você aqui, mulher Eu tô seguindo todo mundo aqui Mentira Meu Deus Ela tava assim Chega Mulher, mentira, Caroline Ela me humilhou todo mundo Ela tá fazendo a realidade Oxe Follow Ô, Carol Hã? Traduz esse tweet aí pra gente Vai em primeira mão O quê? O tweet que tá compartilhado O que tweet compartilhando? O que eu compartilhei? No Space Porque assim Algumas pessoas tem seus apostas Entendeu? Eu quero saber se é verdade Não Não sei Nem eu entendi Vai, Yas Joga na roda Vai, Yas Joga na roda Vai Infelizmente eu esqueci Pessoal O que eu disse nesse dia É E ah, estavam falando Que essa penúltima palavra Em asterisco É a grande É só do amazoquista É verdade? É verdade Caralho Vêi, que merda Gente, minha cara, né? Eu não vou falar Nem que sim Nem que não É verdade Porque a Carol Eu amo ser xingada Se você xingar ela Ela vai lá e te segue Te responde A Carolinha Tá lá Quando a gente tá xingando ela Impressionante Eu acho Essa palavra vocês erraram Essa palavra vocês erraram Eu? Tá errada essa palavra Acho que vocês se confundiram nessa Mas Então traduz pra gente Não, então traduz, né? Se eu não lembrava Que mentiraça Ih Só sei Não é mentira Fala Fala só Ih, é Né É, não, não, não Não vou falar nada Não vou falar nada Tô com uma arma na cabeça Calma, Carol Calma Que isso Você tá falando demais, hein Ela mesmo, Ia Você botou ela no Space Pra falar, Carolinha Cara, ela Ela fala Ela dá Ela dá a letra Gente Eu não tô conseguindo Ó, agora eu tô tentando Mas realmente não tá entrando Ah, tá entrando sim Agora que eu vi que deu Ó, o Calma Acordou Cadê? Calma, Calma Acordou O que é a Manu Ai, ai Peraí Ó, você tá olhando de vários ângulos Nas fotos, ó Bate o Zerador É Um monte de rindo Sobe o Calma Você sabe que Botando o Calma Tipo aqui, ó Essa foto aqui De cabelinho curto Quem? Eu Qual que é a necessidade De me lembrar? Para, não fala do meu iPhone Ah, tudo bem Não vou falar, então Mas só queria te deixar claro Mas seu cabelo Cara, pá Era muito bonitinho Seja mais Muito bonitinho Pois é Por que você não corre De novo, princesa? Porque não Nossa, eu prefiro mil vezes Deixar ela gay Ô, Carol Isso foi o meu Eu sofri tanto Para o meu cabelo Ficar desse tamanho Eu prefiro ele Cara, olha lá É a saída Para colocar mais alguém Deixa eu ver Bota o Calma Bota o Calma Sério, por favor Véi, eu tô com medo De falar aí Para a vacina Ô, Maria Luísa Você tá de cor Rosto Bota você, então O nome dele É, o nome dele É Valério Mas ele quer falar Também, né Você me respeite Tá, mas o nome No Twitter Seu Baitula Isso aí Por que ninguém Me acordou antes? Vocês me prometeram Que o Space Eu sou só à noite Ah, sim Porque eu tô lá Com casa pra te acordar Não é Baitula Meu Deus Homofobia aqui Gente, pode ser assim Graças a Deus Amém Aí ela me defendeu Ela não me segue Mas ela comenta Nas minhas coisas Ela me dá retwitch Mas e me defende Eu tô seguindo agora Dá um favor Agora, Carlinhos Tá vendo? Ela me seguiu Ela é contra a homofobia Eu sou contra a homofobia Porque será, né? Ai, porque eu sou Simpatizante Simpatizante Nem você acredita nisso Mulher, você fala Que é gay A cada cinco minutos O quê? Você fala que é gay A cada cinco minutos Ah, é sempre bom Lembrar Mulher, você não sabe O que aconteceu ontem Tavam falando Que você tava fazendo Pink Money Tavam falando Que você tava fazendo Pink Money Numa live Tavam reagindo Ao seu clipe Espera, né? Será que eu tava Fazendo o que? Olha a live Da game Ontem Eu amo A gente foi Pedi em react E ela disse Que você tava fazendo Pink Money Daí a gente pediu Por muito de gente Vocês acham que não é? Claro que é Óbvio que é Olha a minha cara Eu confi Maravilha Isso foi mesmo Não de tentar Receber muito comentário Assim Mas, gente É bom que dá Doce É, é bom Deixa eu falar Fale bem ou fale mal Mas fale Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Se você não Mariana Solta o gogó Solta o gogó Leia o tweet Que ela tá se humilhando A todo tempo Nossa, manda ela Seguir a Larissa Também Que Larissa É a É a É a Que verdade Ela vai mandando a cara Eu vou seguir É, eu tô aqui Faz a lista Compartilha Ô Carol Sabe mais, gente Não tá dando Eu tenho que tirar Agora já Ai, que merda Tira a Mariana Ela é a primeira Que tem que ser Vai estudar Esse é o Baitula Tem duas Marianas Foi eu que lembrei Ah, não A gente sabe Aí tira a Mariana Errada Já pensou? Não, tem que tirar A Mariana Mari Ela é problemática Eu tô ligada Que é o problema Você tá ligada E manca muito Vá se mancando No quê? Nada Nossa, a Mariana É tão margulhada Os outros falando Ela querendo falar por cima Cala a boca Não se manca nem um pouco Muta esse gay aí A gente vai expulsar Da Da Não tá mais Não tá dando Tá vendo, Mariana É o seu fim Cheguei pra tomar O seu lugar Aqui nessa fanbase É, é isso mesmo Nossa, que pac bonita Agora que eu parei pra ver O quê? De quem? Vai ficar um De quem? Ela acertou uma vez Não foi, mulher amiga? Ah, acertou uma vez Seu cu Mulher, é só as pecs Olha assim Eu te amo muito Do Caroline Agora são as pecs Eu não amo não Mas tá aí com a bola Melissa, fica quieta Sua peca é horrorosa O que você tá falando? Ah, eu acho engraçado Se eu for julgar A peca de vocês aqui Eu não vou me falar nada Ela falando mal Do ar com confoto dela A gente não pode ser RDT A minha é você E eu não posso falar nada Porque eu mudo a minha Cada uma semana Agora eu tô vendo a gente Todo mundo A Cisa, belíssima Na minha casa A peca da Amanda também, Carol Porque a Reda é a sua bunda É o que eu fiz Eu amo Foda Tá foda, hein, gente Essas pecs aí Inclusive, você tem que fazer Belíssima, amiga Agora você vai contar pra gente Aqui na Cal Quantos anos você tem? Ela já falou que é 12 É 12 Ah, ninguém acredita Nessa falcatrua dela 12 anos? É brincadeira, pô É brincadeira 12 anos que ela bate Cor todo dia na esquina, né 12 anos que eu tô na cafeia Sim Quantos anos você tem? Bem Aí, ó, Melissa É ela que tá perguntando Não é, gente? É, ela Agora você tem que falar Quantos anos você tem? Não sei se eu vou falar pra você, não Ai, então tá Eu vou tá te tirando, tá? Ei, peraí Ei, você Ei, você É Tá, mas falar ou não vai? Eu vou falar no CDN Pode ser Não, pera agora Não, tem que ser aqui Tem 500 pessoas aqui, Caroline O que tem a ver? Mulher, eu não quero Ah, mulher Você tem o quê? Acima de 50? Nossa Não, Caroline Não sabia Não, você não sabia não, Carol Mulher, ela ainda tá na escola Inclusive, eu quero comentar sobre o clipe de Infernal, viu? Ah, como é? De Infernal Não, ela tá nervosa Diga Claro, você precisa da minha idade Tô deixando você falar Não, não, Carol Não Eu queria comentar O Carol, ele leu o tweet Não, mulher Eu vou ter aqui no space Tô lendo, gente Vocês estão o que estão, mano Peraí, eu não sei onde tá Vocês ficam falando aí Mas eu não sei onde tá Carol A vó Da internet Ai, eu vou pensar Ai, eu não sei onde tá Carol, você me deixou nervosa Não gostei Tô me tremendo toda agora Peraí Vocês precisam Você ia comentar do clipe E não comentou Sim, cadê Não, seu clipe tá muito bom Ei, seu áudio visual desse Que fica muito bom, de verdade Gostou? Eu vou tentar de Ei, foi o maior da sua Você tá de leite Foi o maior átomo É, tem um ciclo também Obrigada, amor É, eu percebi que quando eu Eu escrevo Aí faço parte do Desde Zero Assim, o bagulho flui mais Não, velho Tipo, suas composições sólidas São as maiores também Quando você faz o bagulho só Obrigada Você lança mais música Com composição solo Vai ritar O segundo mais bonito É o de Frank hoje Que não é clipe É o É o Nossa, Beijo de Judas É o segundo Se mata, Melissa Mulher Eu acho bonito também Beijo de Judas É o segundo Eu gosto muito da fotografia De Beijo de Judas Não, de Beijo de Judas Filma é muito bom A fotografia é muito linda É outra proposta Mas é muito linda a fotografia Vai, eu só não entendi Ai, desculpa Pode falar Pode falar Eu só não entendi A proposta do de rolê Qual que é o de rolê? O que tem o fogo lá do nada No meio de estacionamento Aquilo se chama Aquilo se chama falta de verbo Pra mulher verde, né, mulher? Era pra ser Era pra ser, tipo Um Na referência Era pra ser, tipo Era, tipo O que a gente fez Em Garoto Infernal Era pra ser um telão Só que aí a gente A gente não tinha dinheiro Aí a gente pegou uma lona Chega A gente ia gastar Ai, nossa E pior que foi caro também Caramba Vem pra Ribeirão Preto O que? Vem pra Ribeirão Preto Ribeirão Preto Por favor Tem três fãs Tem três fãs Tem três fãs É ridículo É ridículo E o fato de que você nunca veio pra cá Tá vendo, Carol? Junto o nosso Dá seis Sim Acabou Tá fechado Carol O Camaleão O Camaleão O Camaleão O Camaleão saiu O Camaleão saiu O Camaleão tinha entrado Só que ele saiu Camilha Ele saiu Eu tô com medo de derrubar meu celular O Camaleão Cara, eu tô com medo de interagir muito No Space Se o Space travar Não, vai travar não A internet de padaria tá vindo pra cá, Carol Eu tô usando 3G Porque, claro, do nada me deu 5G 5G de internet Ai, gente, é isso, né? Eu tô até rouca já De tanto que eu tô falando aqui Nossa, como você falou muito, hein? É uma hora, Carol Não é de ter gritado Não, não tem não Aquele jogo, né? O quê? Não, é, ontem eu gritei também É porque você perdeu, né? Tanto que você nem pode estar Colocando as suas stories Porque você é bem assim Não, 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 tá No card? Não, no lugar Não, porque se ela tivesse ficado Em primeiro lugar Ia ser 10 stories Gente, lamentável, Carol E no lugar Você já foi melhor O pior é que, tipo assim Eu real não liguei De ter perdido Porque, tipo assim É muito da hora Brincar daquela porra Eu poderia, tipo É muito massa o card Sério, eu fiquei muito feliz E, tipo, o pior é que Todo mundo achava que estava arrasando Tipo, eu prometo Todo mundo achava que estava arrasando Quando foi ver Todo mundo achava que estava arrasando Quando foi ver, foi todo mundo assim Em décimo, em nono Ai, que merda Eu sabia que a Bibi ia ganhar Ela era a única que já tinha dirigido A Bibi foi A Bibi, cara A Dayane te girou tanto Que ficou em terceiro A Bibi ganhou Ela ficou em primeiro A Bibi Ela fazia umas ultrapassagens Assim, perigosíssimas Inclusive No meio de uma galera Que não sabia dirigir Foi meio assustador Ver ela dirigindo Ela estava com muita vontade De ganhar E a Dayane Ficou em terceiro E quem ficou em segundo Que eu não lembro Foi o Bruno Gadiol O Bruno Gadiol Ficou em segundo Falando nele Cadê o fit com ele? Sim Pois é Exatamente Nossa, se tem fit É tipo com a Buda também Nossa, sim Verdade Ia ser bem tipo sexy Essa vibe que você está lançando Uma nota da Budinha Tudo Qual foi a maior loucura Que já fizeram Para o show da Carol Bialini No meu caso Eu sou do Piauí Eu fui para o show dela Em São Paulo Na gravação do Sweep Cara, foi um perrengue A gente saiu do Piauí Para ir para o show Em São Paulo Eu amei Cara, mas é muito louco Tipo No final do show Não desse último Que eu fiz agora Mas da gravação do DVD Agora Quando a gente fez as fotos Com as pessoas Com algumas pessoas Que quiseram tirar foto lá Muita gente de fora Assim Tipo Eu fiquei muito chocada Só a passagem de Ribeirão Para São Paulo 250 reais Só tem show em São Paulo Nossa, não gente Falando no show Que humilhação que eu passei Eu não consegui mito O show era no dia do meu aniversário Não teve mito para mim Eu guardo 50 reais O que eu uso agora? Sim, eu disse Ah, mas eu não sabia Mulher Eu era fã Há pouco tempo Se liga Que humilhação Que triste Eu consegui para a Amanda Então Vocês são péssimos Vocês conseguiram para vocês Não conseguiram para mim Ninguém lembrou de mim Lixosos É porque eu não gosto A gente não tinha Deu de nada E você nem estava Falando no grupo Calma mesmo Ah, era para vocês Dar um jeito Era meu aniversário Carol Carol Carol, no próximo show Eu vou ficar na sua casa Inclusive, viu? Porque eu te mandei chocolate Então posso Ah, é? Inclusive me deu uma desenteria Aquele chocolate É porque eu botei Meu Deus Eu botei Eu enchi de coisa Eu entendi Eu fui Fiquei bem quietinha Carol Oi Manda oi para o Guilherme Oi, Guilherme Obrigada Você é linda Obrigada Obrigada pela participação Foi isso, gente Eu achei que ninguém ia me aceitar Porque eu sou fã do Kanye West E a Carol Ah, eu sou Swifter É, desculpa Tá tudo bem Eu acho que a música dele é muito boa Só que ele é um cusão Meu, eu acho que a Carol me aceita mais uma meia hora E eu só vi agora Desculpa Eu dou stream para a sua Quem falou comigo? Obrigada, gente Dei stream para a loirinha safada Isso aí Gente, eu já estou Eu vou sair Porque realmente Carol, manda beijo para a Amanda Ah, não, amor Beijo, Amanda Eu vou até trintar Ô, Carol Vai ser single ou tu vai fazer alguma coisa? O quê? Garoto infernal É single ou tu vai fazer mais alguma coisa? Ela é single Carol, fala que me ama Porque você só me lacra na tele Não fala, pelo amor de Deus Não Vou falar só para você não ouvir Carol, você já falou que me amava Quando você estava bêbada Eu juro por tudo Você falou que me amava Eu te amo Então, você já sabe Ai, a resposta A resposta não tá aí Não, cara Pera aí Tem empatia, mulher Eu te amo Eu te amo Não, não gostei Seja mais natural Ah, então vai se pôder Meu Deus Que você não reclama Ainda reclama Eu, hein Não, amor Pera Luiz Fernando Ele tá aqui do meu lado Oi, Luiz Fernando Pode falar, mulher Acaba Carol, eu tenho duas coisas para falar Uma que tem o desenho da Pathy aí nos tweets compartilhados Desenho, fanart de Garota Infernal E dois Vou ver Eu vou ver E dois Você pode mandar um beijo Para o povo do Tudo no Sigilo Que é meu squadzinho Um beijo Gente, ela já mandou beijo para o Only Beazin? Se não mandou, tá em tempo de mandar ainda É isso É a nova profissão Maria Luiz, grava aí Que vai ser polêmico Vocês são muito polêmicos, velho É, Carol Mas daí Sério Ontem a gente não fez nada Pegam o canto no nosso pé Já falaram de mim hoje Só porque Entram aqui na calma Falaram até da minha voz Eu nem subi tag Porque eu não tava confiando É, né É Entendi Entendi É isso Muito bom ser apagada do fan A gente não tem confusão nenhuma Exatamente Mulher a gente também não tem não Mas é porque é a confusão que vem na gente Entendeu? Não Ah, entendi A gente sofre muito Gente, de graça A gente não fez nada A gente só tá engajando você Aí A gente retrucou Um dia no show que eu fui Lá em São Paulo Os pais da Carol Tavam bem do meu lado Que foi na gravação do clipe Os pais A tia E a irmã dela Sim Aí eu Conversando lá com a Com as suas primas, né Aí elas olhavam pra mim Meu Deus Você é a cara da minha tia Rosi Com nada Você jura? Você parece a minha mãe Jura, sério, sério Ela até nesse dia A Débora Pediu pra você gravar um vídeo E esse vídeo Era pra mim Ah Tudo Aí eu quase me acabo de rir E também eu fiquei assustada Porque eu já tinha visto no Instagram Ela do meu lado Mas você achou parecida? Agora que eu percebi que tem uma mulher Aí eu me encontro com a sua mãe Com seu pai Com elas Eu amei Você gostou da minha mãe? Amei Ela é linda, né? Fofa Muito linda Ela é a maior de todas Ela é a maior de todas Ela é a maior biazinha Só sei de perder pra ela Tá tudo bem Ela ficou na minha frente lá Não, a gente não tem como Ela só não comentou Assim, pra mim Então, alguém tem que subir ela Eu te amo E eu achei estranho É porque tem que subir, gente Porque tem muita gente Embora na matéria Não, eu tô Gente Eu tava dando tchau já, já Vou Não, mulher Tem que esperar a Mariana Pra fazer a oração Tem que esperar pra fazer a oração Faz a oração Ah, eu precisava do Rafael Pra fazer a oração comigo Porque ele fica cantando no fundo O hino E eu faço a oração Meu Deus Não, eu sou o Rafael aqui hoje Então vai Vai, amiga Cadê a música? Valeluia Eu não sei não, filha Vai aí Começa a orar a loja Cante o seu humano Da Carla Que oração, gente Ah, amiga Quem cresceu na igreja Foi você Não fui eu, não Amor, só a fé Canta aí Ah, filha da puta Caraca A senhora Respeita o momento Vai, vai Só que eu tenho medo Não, maldição não Carol Eu morro de medo Desculpa Carol Minha mãe Minha mãe Minha mãe te ama Muito Um beijo Um beijo pra tua mãe Muito obrigada Vai, Senhor Remove o coração de pedra Eu também tô caindo Vai, Senhor Remove o coração de pedra E troca por um de carne Que isso, gente Vai, Senhor Limpar a vida dessa mulher Essa Carol Eu te peço, Senhor Em nome de Jesus Um beijo pra vocês Eu vou almoçar Tô morrendo de fome Tem que esperar a oração Acabar Vai ser no meio Do momento sagrado A oração Vai acabar Você aceita Jesus no seu coração? Aceito Claro Abre o seu Depois Ô, Caroline Oi Lembre de vir Pra Fortaleza Natúr, viu? Ribeirão, hein? Sim, senhora Quando eu te bater Um milhão Você vai ter que votar Aqui em outras feitas Mato Grosso e Ribeirão Eu já não sei Mato Grosso e Ribeirão Mato Grosso do Sul Vem pra Reste do Sul Caroline, só faz em uma cidade do Nordeste Que eu viajo pra te ver Prometo Fortaleza Uma cidade do Caralho Mato Grosso do Sul Então, vão em todas Carol É sobre Manda beijo pro Only Biazins Beijo Only Biazins Ei, vocês são putas Que linda Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, Carol Muito obrigada Pelos estupendos Em Garota Infernal Continuem assistindo Tchau Tchau Todos os celulares Tá tudo É isso Tchau Te amo Beijo Um beijo Te amo Beijo Beijo Tchau